Eita, eita, filha Aquela vibe, tropa Esse aqui vai ser em homenagem a Megamente, certo? Chegou de lá de SP, então quero que vocês me acompanhem Vocês vão estrear, mas segura, segura Assim ó, assim ó, assim ó Essa porra é sem corte, não é batalha da Norte E o que vocês querem ver? Sonho e ver Essa porra é sem corte, não é batalha da Norte E o que vai escorrer? Sonho e ver Infernoou, vou Vou matar ele caralho Eu confesso caralho Eu confesso caralho Vou, 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 pra Dois, e ó E está em três, dois, um E tá ligado meu mano, aqui é pra eu ceder A gente ganhou dos outros, agora a gente ganha de você E tá ligado mano, aqui tipo macho, cala sua boca E tá ligado meu mano, aqui tipo macho, cala sua boca Calma meu lindo, ganha uma surra Então relaxa, Bruno, te sufoca O seu azar é ser vascarino Chega na final e você já pipoca Sabe como é que eu faço? Esse papo não vai ser de PM É porque você até veio da base Pena, quis escolher uma dupla que na base treme A gente não tem mim não Por isso que eu falo, a gente humilha aqui então E tá ligado mano, aqui é pra eu ceder Porque aqui na rima sabe como ele e você E tá ligado mano, aqui tu não aguenta Porque aqui é o faz feliz, sempre é esquina É, você humilha sim E é papo de sorte Mas hoje eu vou te humilhar E relaxa, é uma aula pra ficar mais forte Porque rima é isso Porque rima é compromisso Por isso agora eu vou mostrando isso pra você E eu garanto que é uma aula e vai ser só um serviço Tá ligado mano, aqui não é sorte Chego lá em casa, não acho nenhum short Tá ligado mano, aqui tá sem esculachado Melhor tu rimar, senão vai ser humilhado Tá ligado mano, aqui é pra eu ceder Porque aqui na rima a gente humilha você Claro, claro, claro Sua rima se encaminha Sem short é o clube dos cuecas Só o terror das calcinhas Sabe que é o raro? Olha como é que eu faço moleque A gente é do mesmo clube Por isso eu que ensino hoje a fazer rap Tá ligado 3, 2, 1 Tá ligado mano, mano, aqui na calcinha Te dão um soco que é bruxo a espinha Opa não terminei Por isso que eu falo só o Chico Claudinei Não sei se tu conhece então Aqui na batalha tu perde, então me esquece Eu já te esqueci, nem lembro de você Então calma colega É o bom dia das cuecas Mas você é muito bonitinho pra ser filho do mega Sabe como é que eu faço moleque Eu te ensino a fazer rap Não quebra a espinha Então vê se me esquece Tá ligado mano, aqui quebra sua espinha Quando eu chego lá na sua casa Vejo um bando de galinha Calma não, terminei Vou te esculachar mais Você não vai aguentar Vou te humilhar mais E tá ligado Um monte de galinha Calma pivetinho Foi você que pediu pra eu colocar a música do pintinho amarelinho Abaixa sua bola Bruno se encaminha Um monte de galinha E cê escuta pintadinho Tirou onda, tirou onda Mas agora eu quero ouvir Barulhos para esse primeiro Oh Deus Quebra filho Por ordem de quem começou, certo? Só barulhos e mão pra cima Para quem gostou das rimas de Faz que me sim Computado Diferentemente Só barulhos e mão pra cima Para quem gostou das rimas de Bruno MC Um pouco mais Bruno, certo? Um pouco mais Bruno Bruno, primeiro round Pode chegar aí Zóio Mega Quebrana Baçando Zóio volta Filho Tudo certo DJ Sam Solta aquela brava Ah Mais uma processa Zóio E essa vez O nome é Loi 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 É assim Esse é o bicho do Paz e Paz Quem não rima bem hoje vai perder Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Esse é o bicho do Paz e Paz Quem não rima bem hoje vai perder Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Tivendo Oh Oh Pé de cara Pé de cara Pé de cara Pé de cara Pó 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 É pra rimar é final Eu sou artificial, vim em rap fazer Tá aqui uma criança que deve ter uns 10 anos Mas ele é bem mais duro que você Entenda a diferença Sempre ganho de você, eu sou o seu carrasco Hoje você vai perder essa batalha Infelizmente Megamente vai de Vasco Geralmente vai de Vasco Tá ligado que esse que é o momento Eu não vou de Vasco, você que vai de Santos E nesse batalha você é o rebaixamento Ele falou que essa é tinta pro Maduro Tá ligado o momento que aqui você vai dores É porque você que está maduro E a sua vida, aqui sabe pouco Olha só, se você falou que eu sou santo Mas agora aqui é só pipoco Eu prefiro ser um jogador Santos do que ser um santo do paloco Santos é do Rio de Janeiro E ele ganha a todos o jogo Só que no Rio de Janeiro eu sou do time Eu vim aqui só para botar fogo Só que você aqui está travando Tá ligado, você desanima É santo, eu sou São Pedro Logo vai chover, logo minhas rimas Sabe tudo aqui eu vou mostrar Aqui, aqui você é Pivete Aí, fã do São Pedro Hoje bateu chuva de canivete Eu vi um som da Ivete Eu prefiro fazer um rap com meu mano 157 Prefiro vir aqui na batalha de rap E fazer as minhas ideias cheques Chuva de rap Deus que me detenda Quando você fizer chuva de rap Eu já me protejo que aqui tem uma tenda Tá ligado que aqui você está povo? Pode ser a tenda, pode ser a tenda Eu vou pôr de geral porque eu dividi em todo Hoje você perde esse ao longo Tá ligado que aqui é prefeito Quando eu falei de todo ele é o longo E nessa batalha eu sou um sujeito Falou de todo, ok? Eu vou rimando agora perante esse povo Esse cara que trouxe o todo Por isso aqui ele é todo frouxo Cê já tá ligado, atenda Tá aqui, para de salvar Negamente eu vim te matar Ei, Samu, atenda o celular Atenda o celular Só que não sou o Edson Aqui nessa versão É que você perde essa batalha, tá ligado? E já sabe mano que é a improbinação Ele falou de broxa Tá ligado que esse é o caminho É porque eu sou negamente Eu tenho alvo, eu sou o próprio azuzinho Só que você tá muito antecipado Então entra na fila Azuzinho é ultrapassado Aqui é o bonde do canal da fila Esse cara é muito fraco Essa galinha não cisca Um cara barbado não rima Então chama seu mando Faísca Moça, bojinho, lutada na fila Tá ligado que esse é o proceder MC que copia as rimas Porque essa rima é do MD Chama o Faísca, chama o Faísca Porque aqui no improvisado Faísca O fio desencapado E nessa batalha você saiu e ele tá lutado Speed flow de ponte Pega Troca Terceiro 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 Tum ta-ta Tum ta-ta Tum ta-ta Tum ta-ta Terceiro Um Dois Três Lá é ele Quebrando a maçã Ninguém me seguiu Isso que é apresentador Filho E segundamente Barulhos pareciam ao D Aí vocês seguem Quebrando a maçã Não, tem vacilo Receba Por ordem de quem começou Certo tropa Só barulhos e mão pra cima Para quem gostou das rimas De Zay MC Quebrando a maçã Diferentemente Só barulhos e mão pra cima Para quem gostou das rimas De Mega Meter Muito barulhos pra Paísca Barulhos pra Paísca Zay e Bruno MC Vencedores da 237ª edição Bota o beat aí De quem são Muito barulhos pra Paísca Tinha a base 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 Vai cair Nossa Aquele filho Tinha a base 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 Tinha a base